Olá pessoal, estamos de volta, essa semana é uma semana mais calma, mais light e voltamos com uma atividade de revisão porque nós no decorrer aí desse trimestre nós percebemos a dificuldade de vocês com o verbo to be, né? O que significa to be? Significa ser ou estar, tá? Então tem aqui uma atividade bem simples para vocês fazerem, eu aliás gostaria muito que vocês não tirassem print, que vocês fizessem no caderno, porque a prática da escrita também é muito importante, tá? Então eu vou rever aqui com vocês, vocês, olha aqui, prestem atenção nas minhas flechinhas, tá? Essa primeira flechinha aqui, I, you, he, she, it, we e they, são os pronomes, tá? Nessa outra flechinha aqui do lado direito, são os verbos que acompanham os pronomes, né? Então eu vou ler com vocês, ó, I am, tô falando o primeiro, o I é o pronome, am é o verbo, I am, eu sou, eu estou. O segundo, you are, você é, você está. Terceiro, he is, ele é ou ele está. She is, ela é, ela está. It is, significa ele ou ela, é, ele ou ela está, para objetos ou animais. Então a primeira frase, vocês têm aí a palavrinha we, na número 1, we, que significa nós, we, tá? Então, qual é o verbo, esse é o pronome, qual é o verbo que acompanha esse pronome? Então vocês vão ali olhar na tabelinha que é o verbo are, we are friends. Pessoal, eu vou deixar vocês fazerem os outros sozinhos, tá? Vocês, só vou dar uma dica, por exemplo, se tiver um nome de pessoa masculino, tá? Então, por exemplo, lá nós temos, vamos ver se nós temos algum, eu acho que não, não temos aqui, tá? Então, por exemplo, se tivermos um nome aqui, João, qual é o pronome relacionado ao João, que substitui João? É o ele, he. Então, depois do he, qual é o verbo que acompanha? É o is. Então, na terceira frase, por exemplo, jene, jene é o nome feminino, qual é o pronome que substitui jene? Ela, she, e qual é o verbo que acompanha esse pronome? É o is. Certo, pessoal? Então, nós temos o nome lá, no número 7, o tom, tá? Tom, qual é o pronome que substitui o tom? É ele. Como é que é ele em inglês? É ri, ri, tá? E qual é o verbo que acompanha esse pronome? Is, ri, is, tá? Então, vocês vão completar com o verbo, tá? Que são as palavrinhas que estão do lado direito de vocês, onde eu coloquei a flechinha. Certo, pessoal? Agora, para uma... Para que vocês tenham aí um bom entendimento, uma aprendizagem efetiva, tá? Seria muito interessante que vocês colocassem essas frases, tá? No Google, tá? Por que não? Coloca, depois de feito, as frases no Google, depois que enviar para mim e que tiver tudo ok, e treinem a pronúncia, tá bom? É muito importante treinar a oralidade também, tá bom? Então, eu acho assim, os dois são importantes, a escrita e a oralidade. Então, se alguém tirar print, vai estar errado, tá? Porque não tem no livro essa atividade, tá? É uma atividade de revisar, extra. Não está errado, mas eu gostaria muito que vocês escrevessem as frases no caderno, para treinar a escrita, tá bom? Assim, pessoal, espero que tenha entendido, qualquer dúvida à tua disposição, take pictures, tire fotos, está valendo, e envia essas fotos para mim, ok? See you, bye bye!